Oi, oi galerinha linda, tudo bem com vocês? Aqui está um friozinho gostoso, e aí na cidade de vocês? Hoje nós vamos preparar uma torta de abacaxi caramelizada muito fácil de fazer, não fica enjoativa é uma delícia gente, pode fazer na casa de vocês que vocês vão se apaixonar mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com todos os seus amigos agora vamos lá para a nossa receitinha o primeiro passo da nossa torta de abacaxi é preparar a calda aqui eu tenho uma panela, ela é um pouco grossa, isso ajuda bastante o açúcar não queimar e aqui vamos utilizar uma xícara de açúcar, eu estou usando cristal agora vamos deixar o nosso açúcar virar um caramelo com muito cuidado para não queimar, tá bom? Senão fica amargando começou a derreter aqui nas laterais vamos passando a espátula, ó, com cuidado e misturando aos poucos o nosso açúcar, que é para ele não queimar esses bolinhos aqui é normal, daqui a pouco ele dissolve todinho ó, tá vendo o açúcar todo dissolvido, ó, não tem nenhuma pedrinha mais tá bem líquido a nossa calda agora nós vamos despejar aqui na nossa forma desliguei o meu fogo, aqui eu tenho uma forma eu untei só as laterais com manteiga e farinha de trigo para dar facilidade na hora de soltar a nossa torta, tá bom? eu não passei aqui embaixo, só nas laterais agora vamos despejar aqui a nossa calda olha gente, como ficou perfeita a nossa calda agora nós vamos passar em toda a forma, ó e agora vamos adicionar o nosso abacaxi aqui eu tenho um abacaxi pequeno cortei nas rodelas aqui aproximadamente 1 centímetro e vamos adicionar aqui na nossa forma prontinho, essa é a primeira parte da nossa torta de abacaxi vamos reservar aqui e preparar a massa aqui eu tenho a batedeira vamos começar acrescentando 2 ovos meia xícara de açúcar 4 colheres de margarina ou pode ser manteiga agora nós vamos bater bem até formar uma espuma esbranquiçada olha como ficou ficou como se fosse uma espuma aqui agora vai ser na mão agora nós vamos acrescentar meia xícara de leite e uma xícara e meia de farinha de trigo lembrando que a medida é de 240 ml, tá bom? e agora vamos misturar com o fuê se você não tiver fuê, pode misturar com a colher com o que vocês tiverem olha que massa perfeita, gente bem macia agora aqui por último vamos acrescentar uma colher sopa de fermento em pó e vamos misturar delicadamente só isso, gente, e nossa massa já está pronta vamos pegar aqui a nossa forma com o abacaxi e vamos despejar a nossa massa olha que perfeição de massa, gente vamos espalhar aqui por toda a nossa forma lembrando que todos os ingredientes vão estar aí na descrição do vídeo, tá bom? prontinho olha, gente, que massa linda nossa torta perfeita, né? agora vou levar a nossa torta de abacaxi ao forno lembrando que o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá bom, meus amores? já já volto nossa torta de abacaxi já ficou pronta ficou por 35 minutos no forno mas isso vai depender do forno aí da casa de vocês agora, gente, nós vamos desenformar aqui a nossa torta eu aconselho a vocês desenformar ainda quente porque o açúcar ainda não esfriou e quando ele esfria é danado para grudar na forma, tá bom? então desenforme ainda quente vem comigo agora eu vou desenformar aqui a nossa torta vamos virar com cuidado olha, gente, que coisa linda olha, pessoal nossa torta como ficou lindíssima perfeita vou cortar aqui agora um pedaço para vocês verem que fofura, gente, essa torta olha para isso chega até se desmanchando olha que delícia olha a textura, que perfeição bem fofinha não está enjoativa que eu coloquei pouco açúcar e sem contar que é muito rápida de fazer delícia, gente que delícia, hein, pessoal? parece um algodão de tão fofinha que é esse foi o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado fique com Deus e até a nossa próxima receita não esquece de estar ajudando aí o nosso canal se você ainda não é inscrito vai lá no botãozinho vermelho se inscreve ativa o sininho das notificações e compartilhe com todos os seus amigos beijinho, beijinho tchau, tchau 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 tchau